Para participar das nossas brincadeiras também, anote o nosso telefone aí, o 65 20 47 14, o DDD é o de São Paulo, então é só você participar, ficar à vontade, daqui a pouquinho, Naomi Campo Belo, tem, vai ter, vai ter, o A Show ganhou hoje, Simone? Vai ter A Show ganhou hoje? Não, né? Então hoje você descansa um pouquinho, tá ok, Mari? Certo! Então, daqui a pouquinho, daqui a pouquinho, depois do nosso break, não, não é break ainda não, vamos por música, depois sim nós vamos descansar um pouquinho, olha, eu vou trazer esse menino aqui, é um compositor do funk, muitíssimo respeitado em todo o estado de São Paulo, principalmente na Baixada Santista, por onde ele nasceu, se criou, e fez sucesso, e vem fazendo sucesso até hoje, Com muito, muito sacrifício, porém, muito talento e humildade, viu? Eu quero que você receba, com muito carinho aí, na sua casa, em qualquer parte do Brasil, MC Neguinho do Cacheta! Foi no Jacaré que ela me viu, desacreditado, ela pensava que o neguinho caiu, tá mil, tá mil, e outro dia viu, notas de cem, na beira da praia, pilotada nova, mil e cem, vê que tem, citroen, mexeu no cabelo, sabe, pra me impressionar, Falava pra essa amiga uns dia, que tava doidinha, pra conhecer o NK, quando nós passa, ela aponta, pro Ronda e pro Itrita, fala os moleque de volta, por onde eles passam, balança o coração das bandida, sabe como? De veloce, que ela me viu, desacreditado, ela pensava, quer filmar, caiu, tá mil, tá mil, e outro dia viu, notas de cem, na beira da praia, pilotada nova, mil e cem, vê que tem, vê que tem, Programa do Jacaré, é o neguinho que tá mil de verdade, graças a Deus, mais uma vez aqui, e tá sim, mexeu no cabelo, sabe, pra me impressionar, falava pras amiga uns dia, que tava doidinha, pra conhecer o NK, Quando nós passa, ela aponta, pro Ronda e pro Itrita, fala os moleque de volta, por onde eles passam, balança o coração das bandida De veloce, que ela me viu, desacreditado, ela pensava, que o NK, caiu, tá mil, tá mil, e outro dia viu, notas de cem, na grande São Paulo, pilotada nova, mil e cem, vê que tem, vê que tem, Foi no Jacaré, que ela me viu, desacreditado, ela pensava, que a filma caiu, tá mil, tá mil, e outro dia viu, notas de cem, na beira da praia, pilotada nova, mil e cem, vê que tem, se trobei, É o neguinho que as novinha tomiu, do programa do Jacaré, graças a Deus, muita saúde, de volta aos meus trabalhos, e de volta aqui no Jacaré, sabe por que, Rafinha? Desce mora, desce morala, tem ali né, babarinho, e se voce quer ostentação, vem com o neguinho Desce loirinha, pegar o neguinho gosta, se voce quer ostentação, rebola gostosa, gostosa, gostosa Desce mora, vem devagarinho, se voce quer ostentação, vai embora com o neguinho Desce loirinha, que o neguinho gosta, se voce quer ostentação Embora gostora, gostora, gostora Deixa eu dizer Perfume importado, só roupa da moda, meu Deus, que tentação Essa mina representa a alta no fac no meio do salão Mas escute que eu quero dizer, que essa foi feita pra você Ô novinha de casa que sai do trabalho do shopping querendo tirar um lacê Vai pra você Desce morena, vem devagarinho, se você quer ostentação Vai no show do neguinho Desce loirinha, que o branquinho gosta Se você quer ostentação Embora gostosa, gostora, gostora É assim, Rafinha Olha que maravilha Dá uma atenção Foi assim, ó Vai No programa do Jacaré Que eu conheci você Passando ali na frente Eu de peão de xisteia Outro dia lá na praia Eu te vi de sonata sem placa Desfilou no calçadão Era uma das mais gata Eu falei, tá solteira loirinha Ela falou, vem que tem Ainda tem a morenia Neguinho, vem, 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 vem Hoje tem, hoje tem Desce morena Bem devagarinho Se você quer ostentação Vai no show do neguinho Desce loirinha Que o neguinho gosta Se você quer ostentação Maravilhosa Embora gostosa, gostora, gostora O original Simplesmente aqui É o Rafinha, o cachê do original De verdade Quero deixar um abraço aí a todos Que acompanham o programa do Jacaré Que fica na sua casa aí Que dá atenção no funk Deixa um abraço aí toda a produção do programa Tamo junto de verdade É, as dovinhas tão a mil Fez até piscio Quando de nove eu passei Botando a lacoste A bermuda da tome no pé O neck shop E com ela de amiga tinha mais seis É, as dovinhas tão a mil Fez até piscio Quando de nove eu passei Botando a lacoste A bermuda da tome no pé O neck shop E com ela já me gatinha mais seis Peguei meu carro que hoje eu tinha um baile aqui marcado Eu coloquei no pé o meu like bolado E dentro de alguns segundos eu tinha acelerado Vem na minha direção Seis gatando e trinta filmado Se apresento é solteira tá normal Falei pra ela Vou pro jacarela da capitão Se tu quer ir Então vem Toma atenção Eu vi a novinha Furo a lupa Eu falei Vem coração No jacaré Só pra me ver Foi até o chão Vou na minha Vem com o nome da tome no pé Onde sou É, as dovinhas tão a mil Fez até piscio Quando de nove eu passei Botando a lacoste A bermuda da tome no pé O neck shop E com ela de amiga tinha mais seis É, as dovinhas tão a mil Fez até piscio Quando de nove eu passei Botando a lacoste A bermuda da tome no pé O neck shop E com ela tinha mais seis Vai, vai E no dia seguinte era o domingo ensolarado Peguei a moto em casa E deixei logo o carro Depois fiz o convite Que é ruim de resistir Convide as gatas Do jacaré Como o DJ Fiski Elas sabem Essa é a vida que tamo vivendo Sem progresso e ousadia O jacaré tá tendo E aqui Outra loira que me viu E falou teu neguinho Das dovinhas que tá mil Tu viu? É, as dovinhas tão a mil Fez até piscio Quando de nove eu passei Botando a lacoste No pé o neck shop E com ela Ai, 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 ai Beleza, é o MC Neguinho do Cacheta Aê Neguinho, como é que tá meu véi? Que bom tá recebendo você aqui irmãozão Chega pra cá Bom tá recebendo você aqui Chega pra cá Neguinho E com muita, com muita gente Vendo que você realmente tá bem Porque você sabe que foi notícia No Brasil inteiro O atentado que o Neguinho Acabou sofrendo Alguns meses atrás, né? Então acho que nunca é demais A gente tá comentando Até porque O programa do jacaré É muito, muito conhecido No cenário do funk Né, o Neguinho? Então nunca é demais A gente perguntar É... Se você Por acaso Naquele momento Pensou em alguma coisa A não ser Deus Na sua vida, Neguinho Não tem outra explicação, né, cara? Só clamava o nome de Deus Eu tenho certeza Eu sou o que mais me conheço Minha família me conhece É... Acho que só Deus sabe da nossa vida Se eu falar que eu não merecia isso Só Deus que sabe, né? Mas eu sei da minha vida Particularmente Não sou envolvido com nada Sou envolvido com funk, sim Porra, e só E só o que eu tenho É a minha fé Só o que eu... Aumentou muito mais E naquela hora, lá Naquele momento Eu só pensava em Deus mesmo Que é a minha única proteção E ele sabe também Que eu não merecia aquilo Então... Acho que por isso Que ele me deu essa oportunidade Não de só estar aqui no Jacaré Mas estar de volta aí Fazendo meu trabalho Graças a ele Ô, Neguinho Você tinha algum inimigo lá embaixo? Tinha alguém que Já tinha prometido Fazer algum mal pra você? Já tinha te ameaçado? Não, cara Acho que... Inimigo Acho que em qualquer profissão Que você faz A gente não conquista Só amigos também, né? Conquista muitos Que não gostam também Mas eu particularmente Não tenho rincha com ninguém Não sei o que pode ter levado A ter acontecido isso, né? Mas como eu sempre falo Sempre venho dizendo Já tenho muita fé em Deus Com esse fato que aconteceu Aumentou muito a minha fé E eu entrego nas mãos deles Aí tá nas mãos de Deus E só ele que vai poder dizer pra gente Eu não tenho guerra com ninguém Tipo, qualquer parte de periferia Qualquer parte de autoridade Sou da paz Gosto muito de cantar funk E graças a Deus Graças a ele Tô aqui mais uma vez E se você tivesse Nesse momento, Neguinho Da sua carreira Que fazer um pedido especial Implorar por um pedido especial O que mais você iria pedir Nesse momento, Neguinho? Pô, cara Muita saudade da minha família, né, cara? Da minha filha, assim Tô um pouco distante deles Mas eu peço paz, cara Peço paz Em tudo que aconteceu Tô aprendendo muita coisa Não vou me revoltar Vou chegar aqui e falar Ai, eu tomei um monte de tiro Quero que seja assim Que vocês do funk Venham reprimir Essas pessoas que fez isso Ou que vocês procuram saber Não, entreguei na mão de Deus Tá na mão de Deus Ele sabe que eu sou uma pessoa do bem E eu falo que, cara Não vai levar nada Tipo, falar Não, tem que cobrar Acho que a justiça tá aí Se tiver que ser feita Vai ser feita Eles vão ver o lado deles lá Deus tá vendo o meu lado Com certeza Mas eu peço paz Não vai levar nada Tipo, tá se destruindo Eu não mereço o que aconteceu comigo Eu sou bem, bem firme do que eu falo Minha vida é o funk Eu tenho que pedir paz E nada mais E não tô revoltado pelo que aconteceu Graças a Deus A minha mente tá tranquila também Não falo pra ninguém se revoltar Quero só saúde Continuar meu trabalho Que é o que importa E felicidade pra todo mundo Com certeza Paz e felicidade pra todos Agora vamos aproveitar Vamos aproveitar, neguinho Vamos pedir com carinho É, é, a gente Quando recebeu a notícia Evidentemente Quem vive esse mundo do funk Acabou se abalando Querendo ou não Acabou se abalando E a gente vendo você bem aqui É claro que fica muito mais satisfeito E causa um Uma Provoca uma felicidade muito grande Então quero pedir aplausos Pro nosso amigo O neguinho do cachê Foi realmente um herói Deus tem que continuar iluminando a sua vida Viu, neguinho? Deus, Deus Vem na minha vida assim No momento nenhum Vou falar que eu fui o... Eu dirigi bastante Eu fui forte Não, Deus que me levou a todo momento E vem me levando aí, cara A todo momento Já tinha Deus na minha vida também E é isso que eu tenho a dizer Eu tô de volta aos meus trabalhos Muito feliz de estar aqui no Jacaré Entendeu? E é isso aí Quero pedir muita paz mesmo Mas se você ficou por aqui É porque você tem muita coisa pra fazer Muita coisa boa pra fazer Já tô melhor Já tô querendo E aí, garoto E aí, garoto A dor é muito forte Mas nada que Tire o sorriso do rosto Que se eu tô aqui Eu tenho Como você falou Eu tenho muita coisa E eu tenho muita coisa mesmo Quero Tenho muito que ajudar a minha família ainda Tenho minha filha pra criar também E tenho muito que voltar aqui no Jacaré Aqui Desse jeito aí Ela vai criar e empresariar a sua carreira Ainda por muito tempo Viu, Neguinho? Ela vai ser muito bem criada E empresariar a sua carreira Agora pro pessoal Tweetar com você Como é que faz? Arroba Neguinho do Cacheta com K Arroba DJ Rafi MPC Acompanhar lá Tem vários trabalhos novos Quero deixar também Um abraço a todos Que Ficou pensando em mim Fez orações Porra, minha família de verdade Muita gente Não só da Baixada Tenho muitos familiares aqui em São Paulo também Todo mundo da maior força Quero agradecer de verdade Do fundo do meu coração mesmo Que suas orações aí Deram resultado Estou aqui Inteirinho A mil de verdade Esse é o Neguinho do Cacheta Neguinho Agora pra galera ligar pra você Contratar seus shows Como é que faz? Atenção Você de todo o Brasil Do Sul Do Norte Do Nordeste Brasil todo É, você do Rio de Janeiro Vamos chamar o Neguinho do Cacheta Pra cantar na sua festa Anote o telefone dele aí Pode falar, Neguinho Vem que tá tendo Pelo amor de Deus Liga pra Pra ajudar Pra ajudar A criar Ajudar a criar A empresária dele Eu sou o mais pobre Eu sou um dos mais antigos E um dos mais pobres Mas eu ia falar Pelo amor de Deus Pra não ficar ligando Tipo De resenha Liga Pra contratar o nosso trabalho mesmo Pra não ficar de brincadeira também Nossa vida aí Tá meio corrida Meia louca também Então a gente fica Meio apreensivo Porra, liga mano Se quiser dar um oi pra gente Se quiser conversar A gente tá disposto Mas porra Ligar pra ficar de brincadeira Não vira E o nosso Nosso telefone de contato É 013 7807 0900 Nosso ID aí É 84 Asterístico 52671 Todo o Brasil Todo o mundo aí Tão envolvidas Isso mesmo Neguinho do Cacheta Pra todo o Brasil Saúde e paz pra você Pode mais uma não? Vai? Vai fazer mais uma? É foda Vai fazer Não dá tempo? Dá? Dá, Sandra? E aí, Sandra? Então faz mais uma Vai, neguinho Vai lá Vai mais uma Neguinho do Cacheta Mais uma Mudou tudo Maravilhoso Nosso bonde tá passando E às novinha hora Fala pras amigas O neguinho tá de volta Clicou na dedeira Deu uma frisada na coda Vigui o jacaré Ele tem uma amigada Olha, olha Só sei Se ela me for Dá uma condição Mas sabe Elas não dependem disso Que elas têm De R1 e AX35 Pro jacaré me trouxe De X5 Nosso bonde tá passando E às novinha hora Fala pras amigas Esse programa é da hora Clicou na dedeira Tem uma frisada na coda Liguei meu parceiro Que ela tá Com uma amigada A hora Olha, olha Só sei Se ela me for Dá uma Condição Mas sabe Ela não depende Disso Que elas têm De R1 e AX35 Pro jacaré me trouxe De X5 Muita coisa acontecendo Ela passei a me perguntar Ela tem R1 Ela tem X35 Eu sou um simples MC Fiquei pensando Que essa mulher viu em mim Vai ver Nós se batemos Nós dois somos Vida louca Não quer compromissar Só quer dançar Beber e beijar na boca Louca Que louca De uísque na balada Mas o skate foi na cama Fala pras bandida Passa o vinho O negu tá Toma 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 Vai tomar Vai Eu vou Alando Pra nós No jacaré Tô na voz Vai Por favor Não para Não Rafinha No tambor São E o DJ Carioca Ditando me perguntar Acabei descobrindo Foi Na praia de mar E se as nós Se encontramos outra vez E ela falou Negu não Sabe o bem Que tu me fez Eu sei que tu saiu Com a novinha Que ele tinha outra vez Mas eu sabia Tu tá de volta Eu quero Outra vez Tá querendo Começa a rebolar Vai Rebola Tu Pra nós No jacaré Tô na voz Vai Por favor Não Para Não Rafinha No tambor São Desse jeito É o programa Do jacaré É o negu Que as novinhas Tão mil DJ Rafinha Vale a tua produção Vale a você que tá em casa aí Muita fé em Deus Pé no chão Não desista dos seus sonhos nunca Valeu Tamo junto De verdade MC Neguinho do cacheta É sucesso no Brasil Vai com Deus Leve o nosso abraço Pra toda a sua galera Obrigado a vocês aí Mais uma vez Muito obrigado de verdade De coração Saúde e paz pra você Meu irmão A todos nós Valeu Neguinho do cacheta Pode aplaudir Pode aplaudir Pode aplaudir Neguinho do cacheta Maravilha Agora nós vamos pro break Nós vamos pro break E na sequência Nós vamos trazer Mais É Vamos trazer mais um pouquinho de funk Tô fazendo um especial Convidando aí Os melhores funkeiros Alguns Dos melhores funkeiros É Do Brasil E na sequência Tem muito mais O que que você quer amigão? É Não reconheceu não? Eu te reconheci Você é o tadinho Que deve pensão Pra 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 essa moça Aqui Pra Natália Ou não é você? Não é? Não É o MC Neguinho do cachinha Opa Neguinho do cachinha Então vai tadinho Vai 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 dançar Vai